Música 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 Tchau, Jat, Jantra, Ná, Bona, Kichu, Bola, Bona, Shuk, Jadí, Kujepa, Mita, Té O, Paraná, Shudhu, Aek, Tama, Aek, Jan, Kedite O, Paraná, Or, Paraná, Aek, Tama, Kedite Penas de me deumba, Penas me da vida, Penas, meu hospitalizamos a vida Penas, meu hospitalizamos a vida, Um hospitalizamos a vida Amém.